Olá, meu amigo! Desejo para você uma boa tarde, uma boa noite e no próximo bom dia que você possa encontrar a felicidade. Hoje eu vim fazer um vídeo para você, como que você pode recuperar os vasos que você rasga para o jardim. Muitas vezes você vai arrancar uma planta e às vezes você corta o vaso para tirar a planta. Lógico, o procedimento é correto, tá? Não resta dúvida. Mas também tem uma técnica também que você pode pegar o vaso que está com a planta aqui, então antes de você arrancar, dá uma pequena molhadinha nele, se for possível, depois começa a bater nele com um pedacinho de pau, né? Bate do lado, depois se dá uma apertadinha nele com a mão assim, você puxa, o vaso vai sair um pouquinho, então não precisa nem rasgar, tá? E nesse caso aqui, eu vou ensinar a vocês, vou passar para vocês, ensinar não, não tenho como ensinar ninguém. Eu vou passar uma ideia para vocês, como que vocês podem recuperar os seus vasos para colocar uma nova planta. Ok, primeiramente, vocês vão usar uma fita, nós conhecemos aqui como a fita Halley ou infólica gato. Dá para todo mundo conhecer essa fita aqui, a Halley ou infólica gato, tá? Você compra os pacotinhos que vem sem unidades, 50 unidades, dependendo da quantidade de vasos que vem sem unidades. Então, eu já fiz um furo aqui, tá vendo? Eu já fiz um furo, tá? Eu já coloquei uma fita, tá? Aí, vamos fazer novamente aqui para a gente passar a informação. Você pode usar uma sala de feio da rotunda, você pode usar aqui esse esquentador de cobre de alumínio, não precisa esquentar, se você quiser esquentar é melhor. Aí, você pega, faz um furo aqui, ó, fura ele aqui, tá? Do dois lados. Não precisa muito furo. Faz outro furo aqui, do lado, e outro aqui. Furou, certo? Aí, você vai usar esta fita. Primeiro, você vai fazer o seguinte, coloca a ponta da fita por dentro, aqui, por dentro. Não, perdoa por fora, perdoa por fora, depois já dobra a ponta por dentro, e aí depois, você puxa ela, e ela fica saliente, ok? Aí, tá? A maneira certa que você fizeram. Você pode usar de duas a três fitas por vaso. Dessa aqui, a mesma forma, se coloca... Na ponta da fita, colocar aqui dentro até ela travar. Puxou, ela trava, e não destrava mais. Aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer depois... Então, eu como eu não tenho a tesoura, eu vou usar a faca para cortar a ponta da fita, correto? Então, nós vamos cortar ela, ó. Cortei a ponta. Com essa daqui, o mesmo procedimento, ok? Você vai cortar, ó. Cuidado com a mão, para não cortar. Ou uma tesoura. Mas, como eu não tenho tesoura agora, né? Se eu tiver uma tesoura bem uma tesourinha, ela ajudaria muito bem. Agora, você vê como que ficou o novo vaso. Então, como aproveitar os vasos, você vai ficar maravilhado. Não vai ter problema. Às vezes você encontra algum vaso desse na caçamba, Às vezes você encontra algum vaso no jardim rasgado. Então, você pode montar essa ideia. Eu tenho diversos vasos que eu aproveito dessa forma, ok? E eu vou plantar nesse vaso, depois, essa linda planta, que é a pata de elefante, tá vendo? Então, eu vou plantar também na caixa de leite, tá? Agora, ela já está aqui, uma batatinha nela, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Uma batatinha, tá bom? E vou plantar essa linda planta aqui, vai ficar super legal, ó. Olha que bonito que vai ficar aqui, tá vendo? Então, é assim que você pode fazer os aproveitos e a reciclar o material que já foi usado, ok? Então, tá aí. Um forte abraço para você, fica com Deus. Espero que você dê um like para nós e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço, fica com Deus. Um forte abraço.